E aí gurizada, muito se discute sobre a necessidade ou não de trocar fluido de freio, tem prazo de validade, não tem prazo de validade, tem que trocar, não tem que trocar. Olhando vários vídeos na internet a gente vê se é importante trocar o fluido de freio. Aquele escorte azul quando eu peguei ele, ele não tinha freio nenhum, mal pegava freio numa roda. Quando eu fiz o freio dele, tava tudo ok, só mexendo em base com o meu freio traseiro, mas sabe o que voltou freio? Fluido de freio. Botei fluido de freio no ovo, sangrei todo ele e voltou a ter freio, o que foi uma maravilha. Ou seja, o fluido era tão velho, tava tão ruim, que o carro simplesmente não tinha freio, o cilindro mestre não conseguia pressurizar, o tamanho é tipo a entidade de água que tinha no fluido. Então, é importante sim trocar fluido. Esse carro aqui fiz a revisão de 100 mil, hoje tô terminando com a última etapa que é a troca do fluido de freio. E como é que eu troco? Eu não tenho equipamento de subição nem de pressurização. Tem equipamento que algumas oficinas investem, que trabalham nisso bastante frequência, convém investir. No meu caso, que é eventual. Basicamente, eu abro, como é o ajuste de válvulas de novo nesse carro, eu tirei essa roda pra poder virar pela polia o motor. Então, simplesmente, eu abro o sangrador. Aqui o sangrador. Reparem que tá gotejando, ó. Esse óleo com água aqui é do sistema de arrefecimento do carro que eu mexi, não é o fluido de freio. O fluido de freio, ele é um álcool, tá? Eu vou descartar junto com o óleo do motor, porque ele não bota em esgoto, nada, porque ele é bem... Ele é bem poluente, tá? Então, a gente não bota... Não descarta. Vou botar junto com o óleo que eu acumulo, pra depois passar em cerca, coisa assim, alambrado. Ou a gente, quando tem muito, eu acumulo com... Largo num posto onde o pessoal faz recolhimento. Então, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou drenar o fluido por gotejamento, simplesmente, pela gravidade. Quando ele estiver quase vazio, eu vou começar a completar com o fluido novo. Todo esse fluido aqui vai ser descartado, tá? Não vai ser reaproveitado, porque com o tempo ele acumula água. Ele é um álcool, ele se dá bem com a água, ele mistura bem com a água. Então, ele... A umidade que ele vai absorvendo do ar, com o tempo, dos próprios suspiros que tem pela tampa, ele vai... Ele vai contaminando, tá? Mudando as propriedades do fluido. Ele deveria ferver, por exemplo, a 150 graus de temperatura, não sei o certo, tô chutando, tá? É um valor bem alto. E com o momento que ele ficar contaminado, ele vai... Que é o ponto de abolição acima de 230 graus. Então, conforme a terra... Não poupa em... Não poupa em... Nesse tipo de coisa, tá? Se a gente compra... Ah, mas é mais caro. Muitas vezes é 5 reais mais caro, não compensa poupar. 230 graus. No momento que ele vai acumulando, vai contaminando com água, Ele vai fervendo com um valor menor, ou seja, antes dos 230 graus. Freio, né? A gente... Pra quem roda em rodovia, pega a serra, muitas vezes, Aquece muito o sistema de freio. E se ele começar a gerar... É... Pra embolição dentro do sistema, vai liberar bolhas de ar. Bolha de ar. Quanto frear, a bolha não... Não dá o cálcio hidráulico e vai começar a comprimir a bolha, ou seja, Faz falta freio. A eficiência do freio vai a quase a... A não frear mais. Então, o fluido de freio não poupa. Troca, tá? Agora, quando ele estiver um pouquinho mais baixo, Eu começo a botar o fluido novo. E vou abrir as quatro rodas. Vou drenar nesse primeiro até... Quase esvaziar pra começar a entrar fluido novo na linha. Quando começar a sair fluido novo, Eu fecho e faço o mesmo nas próximas... Nas outras três rodas. Tiro a roda, abro o sangrador, deixo baixar... Baixar até começar a sair o fluido novo. E assim por diante. Como eu sei que é fluido novo, Basicamente, se ele é a mesma cor, Eu não tenho como saber. Se eles são cores diferentes, Aí fica fácil pelo tom do fluido. Mas se não tem, eu vou ter que deixar... Descartar bastante fluido novo, inclusive, nisso aí. Tá? Tá aí a dica. Simples. É um processo que a gente leva aí, mais ou menos, uma hora. Vou até abrir uma cervejinha aí pra me acompanhar. Que... Ainda tem bastante... Bastante tempo aí de... De pinga-pinga. Isso aí, pessoal. Ah, se gostaram do vídeo, foi... Ajudou de alguma forma. Deixa aquele like, né? No final aí. Valeu.